perguntas cretinas que tem derrubado muita gente na entrevista de emprego Olá eu sou Romulo Gutierrez sou selecionador há 26 anos e hoje eu queria um vídeo alerta são dez perguntas que eu julgo assim cretinas não deveria ser feito em entrevistas de emprego mas estão sendo feito recorrentemente de acordo com uma pesquisa que eu fiz com mais de mil candidatos no Brasil diferentes áreas diferentes segmentos então fique atento que eu vou criar soluções de respostas para essas perguntas que eu não acho legal mas atenção que elas podem estar na sua entrevista então senta aí vão tomar aquele cafezinho meu tá quentinho para eu te contar Quais são essas perguntas vamos lá a décima pergunta é me fale os seus maiores erros de carreira me fala de seus maiores erros na carreira poxa vida é difícil né se chegar numa entrevista um recrutador ou gestor conta um pouquinho agora dos seus principais erros durante a sua carreira qual é a minha dica aí ele tá procurando tentando encontrar um motivo para não te contratar não é que ele não quer você mas será que você já cometeu um erro terrível um erro complicado um erro irreparável e aí a minha dica obviamente né você vai dizer que você cometeu erros o que você comete erros só que você não vai citar o pior erro tudo bem é um exemplo se eu sou enfermeiro me diga quais foram os maiores erros da sua carreira eu vou fazer cara de conteúdo vou falar olha todo mundo comete erros eu já cometi alguns erros mas como eu sigo os procedimentos sigo as normas sigo os métodos que o hospital a clínica me colocam eu nunca tive assim um erro grave um erro novo recente que eu posso dizer é que exemplo um paciente estava numa determinada ala eu de maneira distraída acabei trocando o prontuário do paciente e quando eu fui aplicar uma medicação observei né que eu fiz a comparação vi que não era o mesmo paciente automaticamente eu reportei isso para minha é supervisora de enfermagem ela fez a correção e aí mostra como é que você corrigiu aquilo a partir de então todas as vezes que eu fui pegar um prontuário eu também confirmava com o paciente ou com acompanhante se se tratava daquele indivíduo e a partir daí eu nunca mais cometi esse erro então pensa na tua área pensa aí no que você pode falar mas cuidado para não responder um erro terrível essa é a décima cuidado com a primeira que vai vir daqui a pouco que eu acho que de todas é a pior a nona pergunta vamos lá perguntas cretina qual comportamento do seu chefe te tira do sério me diga o comportamento do seu gestor do seu gerente que tira do sério você deixa nervoso é lógico que uma das coisas que mais gera demissão de funcionários é conflito com a alta gestão conflito com a sua chefia conflito que eu tô dizendo né conflito de divergir de ideias conflito tô falando conflito de brigar mesmo é brigar discutir bater boca enfim tá é quando perguntar sobre isso dá aquela resposta assim bem sabe bem francesinha mesmo eu diria olha eu acho que os desentendimentos são normais no trabalho eu já tive desentendimentos com colegas com gestores mas sempre dentro de uma linha de respeito é eu sempre respeito todo mundo trabalho equipe com todo mundo quando a gente se desentende para acertar e levar o melhor para o nosso cliente é o que vale mas assim nunca desrespeitei eu tive um problema sério com chefe meu então eu não posso dizer que nenhum comportamento me tira do sério em relação a isso ao contrário todos os gestores que eu trabalhei eu respeito e todos eles me ensinaram bastante então é o tipo de pergunta que você tem que tomar cuidado porque muito candidato muito candidato acaba respondendo ah tive um desentendimento sério meu chefe era terrível meu chefe não sei o que aí começa uma seara de um ciclo vicioso isso te reprova na entrevista normalmente aos quatro minutos de vídeo quando o RH entra numa conversa dessa com você é porque normalmente o teu futuro chefe vai ser difícil é por isso que ele tá perguntando qual é a oitava pergunta cretina não deveria eu perguntar então perguntando vídeo alerta aqui no sala de emprego porque eu não deveria te contratar vá dormir né vai tomar sorvete de pistache escreva o sorvete que você gosta aqui na aba comentários mas escreva mesmo ah porque que eu não devo te contratar mas que pergunta idiota mas pergunta resposta olha não há nenhum motivo para você não me contratar ao contrário eu tive um match muito grande com a vaga tive uma conexão com a vaga e eu vou te dizer três motivos para você me contratar exemplo observei que vocês precisam de um profissional hábil na gestão de pessoal eu trabalho com isso há dez anos vai pegando pontos da vaga segundo ponto eu verifiquei que vocês precisam do domínio da tecnologia exemplo pai tom e eu desenvolvi recentemente o aplicativo em pai tom e terceiro eu observei que a empresa tem crescido muito eu quero participar de um processo de crescimento eu vejo três motivos para me contratar e não para me contratar essa é a resposta vou pra sétima vamos lá que as piores estão por vir tá antes de eu seguir você quer treinar entrevista quer melhorar o currículo melhorar o linkedin passar pela gupe que de repente você não tá conseguindo passar ou até treinar entrevista em inglês contato aqui na tela e no primeiro comentário tá bom preços pequenos para os inscritos no canal sala de emprego tem entrevista em português treinada também tá bom é pode me chamar preços pequenos tá aqui tem vídeo novo de segunda a sexta ou vídeo curto ou vídeo longo uma hora da tarde mercado de trabalho entrevista currículo linkedin tudo tá aqui o cafezinho é sempre por minha conta e eu te dou todas as tiras gratuitamente aqui tá bom vamos seguir vamos lá sétima pergunta de queimar o filme que é como é que a sua vida fora do trabalho tá essa pergunta eu nem julgo tão cretina acho que o a formulação que os que os as pessoas que responderam a pesquisa disseram aqui né na verdade se os recrutadores perguntarem assim não fica legal mas todo recrutador e todo gestor quer saber um pouquinho da tua vida fora do trabalho tá educadamente tem se perguntado assim também fale algo que não está no seu linkedin mas você gostaria que eu soubesse vida fora do trabalho porque perguntam isso basicamente ao interesse muito grande de saber se a vida emocional e pessoal né do indivíduo que tá participando da seleção está equilibrada dentro das escolhas dele quando eu falo dentro das escolhas né se a pessoa está feliz se a pessoa está num bom momento de vida se a pessoa está no momento normal de vida tá então é procure relatar hobbies tranquilos hobbies familiares passeios séries que você está bem se você demonstrar algum ponto que de repente você não tá legal problema de saúde na família um problema de depressão que pode acontecer com qualquer pessoa de ansiedade eu por exemplo sofro de ansiedade tá qualquer problema desse tipo é a pessoa que está te entrevistando pode dar um passo atrás na sua contratação tá como é sua vida fora do trabalho a minha vida é muito tranquila muito sossegada eu tenho hábitos familiares eu gosto de passear com a família gosta de assistir uma série gosto muito de estar entre amigos diga um hobby que você cultiva e tá boa a resposta beleza sexta pergunta vamos lá quais foram os cursos que você não fez gostaria de ter feito tá é cretina essa pergunta é bem escorregadia viu bem escorregadia o que que eu diria para você procure falar de curto que a pergunta é quais cursos você gostaria de fazer e não fez né tente pegar cursos formações que não tem tanta relação com a vaga que você tá competindo vou dar um exemplo a vaga que você tá competindo é para auditor interno de qualidade falar um curso que eu gostaria de ter feito era o curso de auditor sênior da iso 14001 eu acho importante eu não consegui fazer isso aqui vai ajudar na vaga pô deu um tiro no pé não fala isso fala um curso que não tem tanto a ver com a vaga só olha o curso gostaria de ter feito eu gosto muito de línguas né é eu gostaria de ter feito uma língua oriental no japonês mas eu ainda não consegui fazer isso é verdade tá eu quero fazer é e então assim é algo que eu gostaria de fazer eu ainda não fiz tem nada a ver com a vaga pega um curso mara que não tem nada a ver com a vaga tá bom seja sábio para responder essa pergunta escorregadia inclusive deixei três cursos legais aqui na descrição clica no título abre a descrição um bom curso de power bi um bom curso de excel e um bom curso de Microsoft Office dá uma olhadinha tá bom quinta pergunta legal que legal não né desleal pergunta que cai na entrevista como é que você lida com subornos e situações antiéticas dentro do seu trabalho sério romão tem tá dependendo da área que você vai competir eles perguntam como que você lidaria levantam situações como mal onde um colega está sendo subornado ou no colega está recebendo a famosa casa bola um por fora para alguma coisa como é que você lidaria com isso se você recebesse esse tipo de oferta o que você faria a resposta não obedece uma ordem muito lógica tá você sempre vai dizer que você repudia que você não concorda tá e que se você visse isso você traria ou levaria para os órgãos competentes dentro da empresa porque as normas devem ser seguidas basicamente é isso tudo bem basicamente é isso né tem áreas onde isso é muito comum tá bom então falar assim um dia um cliente ele te oferece um dinheiro a mais um presente para você privilegiá-lo como você faria olha eu seria educado com ele obviamente não destrataria o cliente mas agradeceria né ia dizer que tem as normas de compliance as normas de 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 conduta da empresa e que eu não poderia receber mas eu agradeceria o presente aí o recrutador pergunta e se um colega seu recebesse para dar vantagem aquele cliente ou aquela empresa o que você faria por exemplo e aí você pode falar olha eu realmente vendo alguma coisa dessa eu não titubearia comunicaria o colega do erro mas também reportaria para o meu chefe você ia falar isso se você ia fazer ou não se você ia ser o dedo de seta o bezerra da silva falava dedo de seta você sabe que é o bezerra da silva enfim falava dedo de bezerra da silva cantava aquela música assim ó vou apertar mas não vou acender agora se segura malandro pra fazer a cabeça tem hora mas enfim eu não sou dedo de seta mas se me perguntam isso na entrevista eu ia dizer que ia caguetar mas se fosse na minha prática de trabalho nunca aguentaria eu conversaria com um colega repreenderia ele trocaria uma ideia e aí dependendo eu levaria pra frente mas normalmente não mas a resposta da entrevista você entendeu tá bom vamos lá quarta pergunta ó um cretina vamos lá aliás eu falei do bezerra da silva conta aqui nos comentários qual é o seu cantor favorito não bezerra seja o meu tá mas conta o seu cantor favorito aqui vamos lá o meu cantor favorito se chama mic jagger vamos lá é o que você faria de diferente para não ter saído da sua última empresa não é uma pergunta que eu julgo cretina mas é uma pergunta né difícil de responder só essa aqui eu já daria um vídeo de 15 minutos né que você faria de diferente para não ter saído da sua última empresa tá que é legal você responder aqui procure trazer pelo menos duas coisas legais que você aprendeu na tua última empresa traga dois aprendizados relevantes da tua última empresa tá e você alega que foi um fim de ciclo ou uma mudança de rombos da empresa que os ciclos às vezes terminam então exemplo se eu sou é pegar um cargo operacional aqui auxiliar de produção trabalhei lá dois anos e fui mandado embora e perguntam para mim o que você faria de diferente para não ter saído da sua última empresa eu vou dizer olha antes de qualquer coisa eu sou extremamente agradecido pelo período que eu fiquei lá lá eu aprendi a trabalhar com as máquinas extrusora x y z lá eu fiz muitos cursos de segurança e isso para mim valeu muito são coisas que estão até na vaga que eu tô competindo aqui mas assim o que eu faria de diferente eu assim eu acredito que a empresa realmente encerrou aquele ciclo encerrou aquela etapa então nada que eu fizesse diferente poderia mudar isso apenas sair agradecido ponto final não põe culpa em você nem na empresa segue o baile beleza pergunta escorregadia beleza terceira pergunta terceira um vamos lá me conte uma vez que você constrangeu um colega de trabalho um cliente lá no seu ambiente de trabalho poxa vida que eu constrangi um cliente que eu deixei mal um cliente mal um colega que pergunta não tem vamos supor que isso já tem acontecido você vai dizer que nunca aconteceu ok você vai dizer que nunca aconteceu você vai parar pensar você falou olha eu normalmente tenho boa relação com os colegas de trabalho boa relação com os clientes estão em um momento assim eu tive um embate constrangedor que pudesse colocá-los numa situação desconfortável isso realmente não aconteceu ponto final de repente aconteceu na sua carreira que você xingou brigou discutiu e depois voltou tomar café junto tá bom pode ter acontecido você nunca vai falar que constrangeu ninguém um conte isso na entrevista e a pergunta às vezes ele inverte ele falar ok que bom e você já foi constrangido já trabalhou no ambiente tóxico que te fez mal cuidado se ele tá perguntando isso para você gestor ou recrutador é que normalmente o ambiente que você vai entrar um ambiente de pressão é um ambiente onde você vai ser pressionado por clientes por demandas aí qual é a dica minha você vai dizer que fora eu os ambientes que eu trabalho normalmente me adapto bem tem pessoas mais difíceis tem dias mais difíceis tem pessoas mais legais mas eu procuro seguir tranquilamente trabalhando de maneira profissional então também nunca me senti constrangido essa é a resposta correta cuidado em não vai ligar a maria sincerona e o joão sincerão em porque você reprova na entrevista cuidado com isso tá tem coisa que não se conta entendeu a mentira não tem coisa que não se conta poxa vida tem coisa que não é tem coisa que a intimidade é tua por que estão perguntando para ver se você escorrega uai para ver se tem alguma coisa que fala puxa vida essa pessoa vai dar problema aqui aos 14 minutos e 50 só para ficar para quem ficou até esse momento do vídeo muita gente já foi embora tá é o recrutador ele quando faz esse tipo de pergunta ou gestor ele tá torcendo tá fazendo figuinha para você responder o que eu te ensinei porque se você responde o contrário ele pensa puxa se eu trouxer essa pessoa talvez dê problema aqui dentro talvez ela não suporte talvez ela vai se sentir constrangida talvez ela vai constranger alguém não vou trazer e aí ele vai ter que procurar outro candidato para ele é pior mas ele tem que saber então eu tô te dando essa dica aí beleza segunda pergunta que essa aqui eu acho ridícula e cai de monte na entrevista eu não sei porque que os meus colegas fazem esse tipo de pergunta inclusive se você passou por alguma pergunta muito ridícula escreva nos comentários qual foi a pergunta né eu não coloquei algumas qual o teu signo qual a religião mas escreva aqui tá porque deveria contratar você e não outro candidato essa aqui para mim eu acho bem ruim também né porque eu deveria contratar você e não outro candidato vá vá você que tá fazendo a seleção como é que você não sabe disso né senhor recrutador senhora recrutadora senhor gestor senhora gestora tá essa pergunta de forma geral eu respondi o seguinte olha eu não conheço os meus colegas de seleção mas eu acredito que sejam bons profissionais também né e eu desejo sorte para todos eles pacificador entendeu mas eu posso dizer porque que você deve me contratar aí aquilo que eu falei pegue três virtudes suas três coisas três valências suas em relação a vaga que você está competindo para você poder fundamentar bem então para eu para você me contratar eu diria que eu tenho um excel muito bom eu vi que vocês estão precisando de excel eu vi que vocês precisam de um profissional que conheça parte de compras eu trabalhei com compras durante dois anos e observei também que vocês precisam de alguém que domine o sistema sap e eu tenho bom domínio desse sistema então é por isso que vocês deveriam me contratar não denigriu ninguém não falou mal de ninguém mas essa pergunta eu achei ela tão capciosa tão complicada que eu deixei um vídeo na descrição você clica no título abre a descrição tem um vídeo completo com possibilidades de respostas para essa pergunta porque eu deveria contratar você não outro candidato tá inclusive eu deixei na descrição meus dados piques também não tem um patrocinador não tenho você quer patrocinar com um real com dois com cinco não importa qualquer valor ajuda os dados piques estão na descrição não pode deixa um comentário um like que você também pagou a nossa aula tá tudo certo aí tá primeira pergunta que eu acho bem sacana e que cai nas entrevistas o que você queria alcançar e não alcançou por incompetência sua a pergunta já parte do princípio de que você foi incompetente a mas vai daí vai dormir também viu eu sou da área de seleção mas tem perguntas que eu tenho que relatar e tem que ensinar é pra isso que eu abri o canal tá bom é bom eu diria o seguinte né eu eu se você me perguntasse isso até difícil responder né se eu fosse engenheiro por exemplo químico eu ia dizer olha eu vou ser sincero profissionalmente eu sou uma pessoa que gosta de buscar coisas novas acho que eu tenho muito a entregar muito a aprender também tá mas assim mesmo um pouco mais tarde um pouco mais cedo eu tenho alcançado as minhas metas e os meus resultados e aquilo que eu sou incompetente eu não sei eu sou daquele tipo de pessoa que procura aprender procura saber eu não me lembro de nada assim que eu não alcancei por incompetência minha é eu sempre procuro desenvolver e buscar e aí ele pode voltar igual eu tô lendo aqui no meu roteiro ele pode voltar a pergunta ai que bom saber disso mas e quando os colegas te atrapalhar e você não conseguiu encontrar os resultados me conte uma situação que os resultados não aconteceram por incompetência dos seus colegas aí é pior ainda a bezerra da Silva tendo de seta vou apertar mas não vou acender agora se segura malandro para fazer a cabeça tem hora não vai fazer o dedo de seta não vai cagueta dedo de seta como é que fala na tua região em São Paulo onde eu me criei no bairro da penha a gente falava cagueta x9 conta aí nos comentários como é que falava mas voltando não vai bancar esse cara entendeu então você vai falar olha não nenhum momento lógico tem resultados que nós não alcançamos ou não conseguimos mas sempre em equipe nunca nos acusamos ou nunca prejudicamos uns aos outros mais de 20 anos que eu trabalho eu nunca presenciei isso de repente você trabalhou num lugar onde era um puxando o tapete do outro cobra comendo cobra rato comendo rato gato comendo gato cachorro comendo cachorro enfim mas você não vai falar isso até para não gerar uma outra pergunta em cima disso isso pode atrapalhar muito na entrevista tá tem um princípio entre recrutadores e gestores qualquer pessoa que acaba terceirizando muito a culpa apontando muito é porque ela também teve muita culpa nas coisas que aconteceu então não faça isso em nenhuma entrevista tá bom para eu terminar esse vídeo quer melhorar o currículo melhor o linkedin treinar entrevista em português treinar entrevista em inglês passar pela gup primeiro contato primeiro comentário fixado no whatsapp direto e eu deixei um vídeo top as 33 perguntas que mais caem nas entrevistas não as cretinas as que mais caem mesmo ó tá aqui corre lá para assistir excelente preparação um abraço e até mais tchau tchau